Olha, a Polícia Militar de Ipuiuna recuperou três vacas que são provavelmente produtos de furto lá em Ipuiuna. Inchada neles, vai. Segundo a PM, durante o patrulhamento, os policiais viram o caminhão. Ao dar ordem de parada, o motorista fugiu. Houve perseguição e na zona rural, os ocupantes abandonaram o veículo e fugiram no mato. Dentro do caminhão havia três vacas. De acordo com a PM, a propriedade rural é em São Sebastião da Bela Vista. A vítima do crime foi acionada e esteve no local, onde reconheceu o gado furtado. Ele foi levado à delegacia para restituição de seus animais. Os criminosos, entretanto, ainda não foram encontrados.